Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Lima. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim dividir rapidinho a mesa posta da gente aqui do almoço de domingo, tá bom? Vou me aproximar para mostrar para vocês os detalhes. Bom pessoal, estou usando esse jogo americano que ele é plastificado, tá? No motivo de folha, estampa de folha. Em cima dele eu estou usando o prato pétala da Nadir e estou usando esse ramecã com o arroz, um arroz com cenoura. No lado esquerdo estou usando esse guardanapo de tecido com esse porta guardanapo rústico com uma folhinha, um verdinho para lembrar a estampa do jogo americano. Aqui eu coloquei os talheres, a faca no lado direito com corte voltado para dentro e o garfo do lado da faca, sendo que a faca sempre primeiro e depois o garfo, tá? Que o certo era o garfo estar aqui. Então, para a mesa ficar na combinação que eu queria, eu deixei os dois juntos aqui, mas veja que a faca ainda está em primeiro lugar, tá? Ele tem essa decoração linda, esse conjunto aqui, ó, esses traços bem bonitos e eu escolhi usar a minha taça verde para combinar com a estampa do jogo americano. Então, ficou assim e eu repeti o processo do outro lado, a mesma coisa. Como centro de mesa, eu usei um lírio da paz, um vaso de vidro, uma plantinha natural, um passarinho branco, eu fiz essa mesa nos tons de verde e branco, tá? Com o guardanapo em areia, que não interfere em nada. Então, ficou assim, ó, os dois lugares iguais e o centro de mesa, como vocês estão vendo aí, bem fofo. E coloquei um outro jogo americano aqui para colocar as comidas. Eu fiz uma maionese de batata, né? A salada de maionese batata, tomate cereja, cebola, coentro, ovos, tá? Fiz aqui um peito de frango empanado, coloquei nessa minha louça de folha, que tem a ver com a temática da mesa, um macarrão ali no ramecã e o feijão ali na outra louça, tá? Então, é isso que nós vamos servir de alimento. Vamos beber refrigerante, Valéria vai tomar a cervejinha dele e ficou assim a nossa mesa, bem linda, ó. Espero muito que vocês gostem, coisa rápida e vim dividir com vocês. Fiquem agora com os detalhes. E aí 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 Obrigado.